E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tati KDS. Estamos com o segundo detonado, o primeiro episódio do segundo detonado de Bloodborne aqui no canal. E pela primeira vez vou fazer um personagem feminino neste belo e maravilhoso jogo. É o segundo personagem feminino que eu faço na história de todos os detonados. O primeiro foi a Valesquinha, que infelizmente eu acabei perdendo o save dela. Foi embora não sei pra onde, parou de pegar simplesmente. E esse personagem agora vai ser Tonha Tinhosa, porque ela é mãe de um dos personagens que já passou por aqui. Tonha Tinhosa, quem adivinhar quem é o filho dela, coloque nos comentários. Vamos colocar uma idade idosa. Na classe que eu vou escolher para minha build arcana. Não vai ser destino cruel. Apesar dela começar já com 14 de arcano, não vale a pena no começo. Não vale a pena no começo ter muito dano arcano. Sendo que com duas porradas eu posso virar óbito, posso virar morrer. Por isso vou pegar o único sobrevivente que já vem com 14 de vitalidade. De qualquer jeito eu teria que upar a vitalidade. E ela é o principal atributo no começo. Vitalidade e o segundo atributo ali que é a resistência. Não adianta, não tem como enganar. Certo? Idade bem velha, voz dela idosa. Constituição muito magro. Ajuste de escala. Não, não vou mexer nada na escala. Cor básica da pele. Cor básica da pele. Mais branco possível. Não vou mexer nas cores da pele. Cabelo. Formato do rosto. Rosto semelhante. Vou pegar um rostinho semelhante. Esse aí, de alegre. Características. Idade aparente. Mais idosa possível. Certo? Formato do rosto. Tem várias opções para a gente mexer. Vou mexer nas narinas. Tamanho nasal. Já grande. Largura. Amplo. Tamanho da narina. Grande. Grande. Inclinação. Para cima e para baixo. Chapim para baixo. E saliência do nariz. O que eu posso mexer de legal? Um pouquinho longo. Só um pouquinho só. Comprimento um pouquinho longo também. Também não vamos deixar desumano. Lábios. Vamos ver um lábio legal. Protuberância. Convexo. Côncavo. Bem côncavo o lábio dela. Fino. Bem fininho. Tamanho do lábio. Grande. Não vai adiantar ficar grande se ele está côncavo ao máximo. Está certo. Gostei. Está perfeito. Não vou mexer mais na boca nem na mandíbula. Cor da pele e maquiagem. Dá para colocar um batomzinho. Vermelho escuro. Essa saiu para matar. Essa é matadora. É a área do olho. Dá para colocar uns brilhos na órbita. Olha. Fica bonita. Dá para deixar bem escuro também. Brilho da pálpebra. Escuro. Cor da pálpebra. Vermelhado. Isso. Batom já coloquei. Está certo. Está parecendo B5. Pupilos. Não vou mexer. Colocar um óculos, né? Para disfarçar essa cara aí. Óculos normal. Esse óculos aqui, ó. De Beatles. De John Lennon. Está bom. Está perfeito. Gostei mesmo desse personagem. Ficou uma maravilha. E finalizar. Vamos finalizar o contrato. Eu vou pular todas as cutscenes do jogo. A não ser que tenha alguma que eu goste bastante. Que seja curtinha. Que fique legal de assistir. Eu vou deixar. Porque o foco. O foco mesmo. Desse nosso detonado. É. Mostrar se é possível. Usar essa build arcana. Ou se eu estou viajando. Ou se esse jogo realmente. Não é de arcana. Ou se é. Ou se dá para fazer mesmo. Um jogo inteiro. Focando nisso. Obviamente. No começo. Eu não vou focar. Só nisso. Porque não tem como. O jogo não é igualdade. Dark Souls. Que você já começa com a classe. Sorcerer lá. E já está upado. Já vem com a magia. Já vem com o cajado. Não. Infelizmente. Não é assim. São poucas as magias que tem aqui. Ao todo são nove. E o objetivo é pegar essas nove. No tempo que for dando para pegar. E ir tentando usar o máximo possível delas. E ir pegando armas que tenham. Escala em arcana. Principalmente. Aí com isso a gente vai vendo. Eu vou tentar fazer. Todos os pactos. Nesse detonado. É. Também. Pegar a maioria das armas. Provavelmente eu vou pegar todas as armas. Aí nós chegamos já no comecinho. Tem esse bicho né. Aí para matar ele. É só dar um backstab. E meter a mão no rabicozinho dele. Coitadinho dele. Pegamos os três frasquinhos de sangue. Como dá para perceber. Ele estava comendo. Aquele corpo. Dá para ver espectro. O que é que é que eu estou jogando. Que eu estou jogando online. Muito legal. Saiu a atualização do jogo. Vocês devem ter percebido que não fica mais aquela telinha escrito Bloodborne. E sim aparecem itens e suas descrições Da mesma forma que ocorria no Dark Souls O que ocorre ainda no Dark Souls? Porém eu acho que poderia ser igual no Demon's Souls Mostrando umas fotos de NPC Eu acho mais interessante ainda do que ficar vendo foto de item Isso aí é... É gosto meu, né? Vamos vir para cá, ó Puxar a alavanca Esperar esse maluquinho ficar todo distraidão com a gente Tentando nos queimar ao máximo Ó, gritos ao fundo Vamos já acender esse esquema E ir para o sonho do caçador Antes que o safadão ali chegue para nos encher o saco Pô, bem melhor que o Bloodborne, pelo menos Eu acho que poderia ficar umas fotos dos... Dos chars, dos NPCs Mas... Ficou bem melhor já Melhorou demais Aí a gente acorda em sonho do caçador A boneca ainda está dormindo Ela só acorda se a gente morrer E já vamos pegar aqui e escolher uma das armas Uma arma de truque da mão direita Depois de muitos testes que eu fiz Eu cheguei à conclusão que o Cutelo Cerrado É a arma mais apelona que tem No comecinho, para você matar as primeiras feras Ou até o machado de caçador Mas eu vou optar pelo Cutelo Cerrado Porque... No primeiro detonado já escolhi um machado Daqui a pouco vai dar para comprar um machado Se a gente quiser Depois de muitos testes Eu cheguei à conclusão também Que o Bacamarte de caçador é mais fácil Para dar... Parry nos inimigos Bloco de notas Para cá Ainda não tem nada para fazer Tem o German Conversar com ele um pouquinho Para nada E já vou voltar Vou pegar a fogueira de Yarnam Central No começo Da build Arcana Vamos colocar A ênfase Nos Molotovs E tocha de caçador E lança chamas Esses são Os itens que tem Escala com Arcano Logo no começo Que dá para você usar Apesar de que Eu vou começar a upar Arcano Depois que eu já tiver Alguns atributos De segurança De alpados Para poder sobreviver A gente vai evoluindo A gente vai vendo junto Como é que faz Esta porta Não abre desse lado Vai ser o corta caminho O objetivo de nós Chegarmos E eu nem coloquei as armas Vou colocar a arma Rapidex Colocar a Marte Eu gostei mais dessa arma Do que do machado Pelo fato dela ter O moveset mais rápido Mas consegue dar vários combinhos Sem ser interrompido Isso aí dá uma diferença Lascada Lascada É uma pequenazinha diferença Pro machado Que já me fez preferir Essa arma Muito boa Esse jogo aqui Até ouvi um comentário De uma pessoa Num vídeo Que falou que esse jogo É Hack'n's Lash Não chega a ser um Hack'n's Lash Porque envolve Muita estratégia Se você for ver na batalha Tem que decorar os movimentos Os inimigos Tem que fugir na hora certa Usar o item na hora certa O Hack'n's Lash Pelo menos os que eu conheço Não tem tanta estratégia assim Mas eu diria que é um estilo de jogo Bumba meu boi Quanto mais você ir pra cima Melhor Mas isso não quer dizer Que você possa ir pra cima De qualquer maneira Que você vai ganhar Não, não, não Longe disso A gente vai fazer o primeiro Backstab Deixar segurado a R2 Acertar o inimigo Quando ele estiver Ajoelhadinho Você mete O dedo nas costas dele Colocar o molotov Conversar com o pessoal das casas Dar uma batidinha De vez em quando Eu tenho que tomar cuidado Lascado com aquele cara Que fica Com a tocha Será que eu mato aqueles ali? Vou ter que matar Somente três ataques Já tá matando esses daí Um ataque forte Já matou o pessoalzinho Muita gente que pergunta Como é que dá esse ataque aí Que é um pulo Misturado com ataque Só dá um toquinho pra cima Com o analógico esquerdo E o R2 Ele já pula atacando Muito interessante Olha lá Ele é quase tão forte Quanto um ataque concentrado Mas as vezes é um É mais arriscado De você tentar usar Vamos abrir no corta caminho Este corta caminho Não é tão útil assim Tá aí ó Saímos no comecinho E no fundo Tem aquele inimigo Que dá pra você Matar Ou não Fede a item Mas não seja enganado Verdade Não tem item nenhum ali Não que eu tenha visto Eu vou deixar aquele cara ali Se quiser Você pode ir lá E tentar matar Por si mesmo Não aconselho No final das contas Forasteira tola Quem abriria a porta Em uma noite de caçado Fora daqui O Office Era uma dublagem Para o personagem feminino Tudo especial Ai eu gostei Valeu a pena Tinha que colocar a voz da Peach Nessa mulher Ai ia valorizar o jogo Fragmento pedra de sangue Opa Tome Vou matar todo mundo Que tem por aqui Vou matar todo mundo Que eu ver Não vou ter dó De ninguém não Vindo mais pra cá Aí a rapidez Da nossa arma É o nosso forte Opa Usando itens de cura Um negócio que eu não comentei No primeiro detonado É que vindo aqui Nas opções de sistema E controles Essa alternança automática Se você deixar ligado Quando você matar um inimigo E tiver com a mira alocada nele Automaticamente já vai pra outro inimigo Que estiver próximo Perto de você Você não precisa Focalizar de novo Com o R13 Isso aí pode te ajudar bastante É uma opção que deixa mais parecido com O velho bom Dark Souls Que eu saiba Nem tinha essa opção Já era automático Por natureza Não quero morrer Não quero morrer Gosto de atrair um de cada vez Atrair desse jeito Não é muito bom não Tem essa mecânica aí Que eu gostei muito De você tomar um ataque Seu HP ficar com uma partezinha Laranja E essa parte laranja Ser recuperável Basta que você ataque Seu inimigo de volta Que você fique contra-atacando eles Eita Isso aí deixa o jogo mais dinâmico Esse atirador é chato A primeira coisa que eu devia ter feito Era matar esse atirador Fome Vamos lá matar esse atirador Por vale ele saiu no frio Pode chegar uma Ah não Tá de brincadeira Já dropa as balinhas de mercúrio Lá na porta Tinha alguém mexendo pelo outro lado Nós vamos conhecer essa pessoa Que você estava mexendo Frasquinho de sangue Pra cá Tem um corta caminho Que eu ainda não vou pegar Meu primeiro objetivo É pegar uma armadura melhor Essa é a Peach Não acho que você seja daqui Muito bem Tá bom Boa Bela dublagem Eu vou deixar em português Porque eu curto ouvir essas coisas Meio toscas Assim Legal Esse é o primeiro maluco Que você é quase obrigado A dar um back Dá Dá um parry Se não der parry nele Você vai sofrer pra matar Ai ai Tô errando tudo Ok ok Pegando os coquetéis molotov Primeira tocha Esse é o outro lado daquela porta Já vou colocar Colocar o molotov E o calhau E já posso usar O urbalho de sangue frio Dar uma bela de uma explorada Neste local Só pegar o urna de óleo E já sair correndo Só matar esses corvinhos Aqui é o seguinte Já que eu tenho que pegar um item Lá no fundo Eu atraio esse bicho Ele vem comigo Eita Eu o mato E eu o mato Agora vai sobrar um Desculpa Ter um molotov É bom de usar agora Caso você tenha dificuldades Já taca um Percebam ai Hihihi Coitado Esses malucos Já pego os frasquinhos Bala de mistura Mercúrio Fique bem claro Que foi a primeira vez Que eu consegui matar Os quatro de uma vez Ou seja Estamos começando bem Já com sorte Fragmento Pedra de sangue O primeiro que nós pegamos Deixa eu dar uma olhada Nós tínhamos Pegado outro Igual o fragmentinho De titanita Vai servir pra upar As armas até mais três Calhau Esse item só serve pra chamar A atenção dos inimigos Pra atraí-los Melhor dizendo Fragmento Vindo pra cá Cair nessa escada Cair não Descer Com todo cuidado Ficar com o agapê cheio E já ir pra frente O que já é bom Pra você treinar Alguns parades Usar a arma Da mão esquerda É Só que é bom Você acertar os parades Meu querido E você aí Esse é mais difícil Esse é mais perigoso Que o outro Tempo Ó o bicho vindo Moleque Ó o outro bicho Aí Ó o da tocha Recuperamos Matar aquele rato Já vir Pular Pular nessa madeirinta E que item Que tem nessa madeira Sangue frio Espeço Já voa Na medida do possível Tentando Estourar todos Pra lá Não tem nenhum item Apenas ratos Ih já percebeu Que eu tô aqui Caiu Caiu Quase morreu Ainda não morreu Aê Nosso primeiro objetivo Foi cumprido Pegamos as vestes De caçador Reparem na diferença Da defesa Somente um atributo Que piora Que é a resistência Veneno lento O resto todo Dobra Quer dizer Não Tudo o resto Modo de falar Mas deu pra entender Isso aí facilita Nossa vida Bem no começo Já bem no começo Focar no bicho Matar o bicho Balinhas de mercúrio Trocou alguma coisa dele Frasco de cena E já subimos pela escada E antes de qualquer coisa Vindo Por essa escada Gigantesca Nós vamos pegar a caixinha de música Para derrotar o segundo chefe Daria Para ir direto No segundo chefe Mas aí Se eu fosse direto No segundo chefe Ele não seria o segundo chefe Seria o primeiro É por isso Por isso que eu não vou Nele Por enquanto Vamos matar o outro Primeiro Todos os corvelhinhos Mas pro saco Conhecimento de louco Um morador nessa porta Estrangeira ordinária Tentando me enganar Para que abra a porta Ah céus As profundezas Da depravação Interessante Mais um treino De backslab Tem a voz Igualzinha dos zumbis Do Resident Evil 2 Nossa Roupar o áudio Do Resident Evil Não é possível Vamos vindo pra cá Abrir aquele Corta caminho Para o lugar Onde nós já estávamos Onde tinha a praça Olha aí a praça Onde eu joguei Aquele molotov Nos quatro Inimigos Vamos falar com a menininha Filha do padre Pede pra gente Pegar um broche Que está com a mãe dela Minha mãe Tá bom Maravilhoso Reparem como está O visual Da nossa bruxa Está cheia de óleo Na cara Puxa vida Desse pelo mesmo lugar Não Não vou para os esgotos Ainda Vou pegar o corta caminho Que vai fazer eu abrir Outro corta caminho Cheio de corta caminho Como sempre Pra ali nada Corre cachorro Corre cachorro Pra ali não precisa vir ainda Oxe que bicho forte Aí é o seguinte Pra cima Tem um item Oro valinho Mais um Quem sabe já dá pra dar uma upada Na Nossa cutela Pra baixo Tem dois inimigos Que dá pra matar Ô louco Eu vou morrer aqui Não morreu ainda Que que é isso Tudo isso por errar o tempo Do perno Agora acercei Deu ataque fácil Só pra poder já dar uma farmada Nos frasquinhos de sangue Tá bom Agora vou continuar pra cá Então não aconselho Você que está começando a jogar Já ir matar aqueles grandões Não hein Dá uma esperada Pegando tudo que tem por aqui Mais um fragmento E Chegamos No corta caminho Pra sonho do caçador Rapidex Já estamos com 6600 ecos de sangue E aí Dá pra upar arma Vai ajudar a matar o primeiro chefe Vocês vão ver como ajuda O Desi ainda não acordou Fortificar o cutela Só dá pra fortificar uma vez Infelizmente Deixa assim mesmo Só essa vez já ajuda Pra cá Tem mais coisa pra ajudar Caso você tenha Gastado muito Muito coquetel molotov Já dá pra comprar Vou deixar em 10 Calhais Não precisa de nada Tem nada pra comprar Já tem esse set de Caçador de Yarnam Ele é praticamente equivalente ao nosso Muda um pouco o estilo Não vi muita diferença não Bora pra Yarnam central Ouvi falar que esse loading Tinha melhorado um pouco o tempo Dele Diminuído Vamos reparar Vamos contar Vou tentar pegar Vou tentar pegar essa arma Olha os marinos Acho que não melhorou não Esse tempo não melhorou não Sinceramente Tá até maior o tempo Tá certo Coquetelzinho Molotovir Farmando as balinhas de mercúrio E já vou vir pra cima Pra aqui o primeiro boss Vamos enfrentar um boss Pra quem viu o primeiro detonado Lembra como eu sofri nesse primeiro boss Cheguei até a morrer na primeira tentativa É só vir pra esquerda Não é bom matar aqueles dois lobinhos A não ser que eu sei o esquema de De ficar atrás da porta Vou fazer esse esquema aí pra vocês verem Caso não tenha visto ainda Eles dropam bastante frascos de sangue Isso aí pode te ajudar Se estiver morrendo muito no chefe Você pode Atraí-los Atraindo pra cá Aí ó Um pouquinho pra cá Ele não consegue te acertar Quer dizer Não sei que Você dê uma vacilada Ah, dá pra usar arma nas duas mãos Facilitar Nas duas mãos não Na forma longa Tá louco Quase morrendo pro bicho Quase passando da porta Matamos Cada um dropa três frascos de sangue Um bugou Acabou caindo pela escada aí Não deu pra pegar o item dele Pra atacar a quadra Acabei não lucrando em nada Aí eu vou mostrar Pra que serve o calhau Se quiser atrair só um deles Tá com uma nas costas dele Bem na caconda do bicho Aí já vem na festa Dropa mais coisa Quatro frascos de sangue Foi mais lucrativo do que matar aqueles dois Duas feras gigante Aê, matamos todo mundo E fomos chegar no primeiro chefe Primeiro chefe, pessoal Não tem segredo nenhum Você ficar nas costas dele Descer no lenha É, vocês tão vendo que O bicho já tá sentindo Ah, me pegou, cara Eu não acredito que ele pegou Nossa Arregaçou, meu Que que é isso Ficando ele aí pelas costas Apesar de ser me pego Não foi aquelas coisas Sutil, ó Só fazer o boom no meu boi Quando ele cair assim Só dou um ataque visceral Na cabeça dele Vou não me pegou Tiver Porfalo Tudo bem Tiver 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 Olochovers E pronto Ganhamos o do primeiro chefe Pegamos o símbolo de caçador com espada Esse símbolo vai Servir pra comprar a espada Martelo clerical Lá nos mensageirinhos Do sonho do caçador E essa porta é a porta que não dá pra abrir A grande porta A bela de uma porta misteriosa Acendendo A lâmpada Agora Será que eu vou pra sonho do caçador? Vou, vou, é rápido O loading pelo sonho do caçador É até que rápido Se bem que O que tem pra fazer no sonho do caçador? Tem upar Porque matando A fera clerical Ela já acorda A bonequinha que upa nosso level Tá vendendo um antídoto já Antídoto Talvez precisaremos Lanterna de mão 2000 Interessante o símbolo Marca de caçador arrojado Ela É o osso do regresso Do Bloodborne Medalhão de chefe caçador Tem um martelo clerical pra comprar Não vou comprar Pistola de repetição Interessante Interessante A bela de uma alternativa Uma roupa ali do caçador de ar Não Não vou comprar Muita coisa ainda Peraí mulher Demos o sino de invocação Pra simonar alguém E o cartucho silenciador Pra expulsar pessoas do nosso mundo Olá boa caçadora Eu sou uma boneca Hum E vou para encorajar Percebi Muito Deixe Veremos Colocar 18 de vitalidade 14 de resistência Certinho Certinho Fortificar arma Preciso de mais 3 pedacinhos De pedra de sangue Agora vou nascer de novo Na Yardan central Ser de novo Na Yardan central Até uma das melhores Magias que tem no jogo Luvas de algoz Quando chega a hora Nós vamos usar Com certeza Vou tentar explorar Todas as áreas Do 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 Vai ser épico Esse detonado Vai ser épico Pessoal Vocês não tem ideia Verdade Verdade Vai ser muito bom Já que eu já matei O primeiro chefe E estou pronto Para ir para o segundo Eu vou terminar Esse vídeo por aqui E aí no próximo A gente vai nessa Mesma pegada Sem ficar embaçando Já fazendo as coisas Do jogo Descobrindo tudo Explorando tudo E já era Beleza pessoal Vamos aí que o bicho Está pegando Um forte abraço A todos Estou em atinhosa Indo embora Falou Se gostou aí Da série Da nova série Gostou do jogo Gostou de tudo aí Não esqueça de apoiar o canal Dê um joinha Dê um favorito Deixe um comentário bonito E se inscreva no canal Se ainda não está inscrito Um forte abraço A todos Falou E tchau